Olá, você que gosta, você que ama, você que quer aprender a Palavra de Deus Hoje mais uma aula para quem está começando agora O estudo da Bíblia, o estudo da Teologia Matéria de hoje, Igreja Adventista do Sétimo Dia Vejam, sempre digo aqui, nós amamos todas as pessoas independente de religião Independente, eu tenho amigos das mais diversas religiões com vivo sem problema algum Tá bom? Com vivo numa boa Porém, existem algumas doutrinas que nós não concordamos Por exemplo, os Adventistas, com certeza, não concordam com o ateísmo Tá certo? Também os Adventistas não concordam com as Testemunhas de Jeová Porque as Testemunhas de Jeová negam a doutrina da Santíssima Trindade Só no campo das ideias, no campo teológico, nós estamos expondo aqui O porquê não concordamos, o porquê concordamos Todo o assunto que eu abordo aqui está documentado na série Apologética Tá? Então, sobre as Testemunhas de Jeová, Espiritismo, Mormonismo, Adventistas Nesta coleção, nós temos a origem do movimento Quem fundou o movimento, quem ensina o movimento E as doutrinas que não estão em conformidade com o cristianismo histórico ortodoxo Tá bom? Então, se você quiser adquirir esse material, ele está numa promoção muito interessante Mas depois eu falo sobre isso Vamos trabalhar Chega de moleza Então, nós estamos abordando aqui uma doutrina ensinada pelos Adventistas Que nós não concordamos Ou seja, a igreja Adventista nega a imortalidade da alma Então, veja Nós temos um cristianismo histórico De mais de dois mil anos Dois mil anos de história Dois mil anos de história Número redondo, tá certo? E neste cristianismo histórico É defendida esta doutrina A imortalidade da alma Porque nós entendemos que ela é bíblica Agora, o movimento Adventista surge em 1844 Oficialmente em 1863 E nega a imortalidade da alma Depois deste movimento, em 1872 Surgiram as testemunhas de Jeová E o fundador pertencia ao grupo Adventista Que também nega a imortalidade da alma Que também nega a existência do inferno Então, veja Os Adventistas representam 0,8% dos cristãos no mundo Veja que interessante Quer dizer Mais de 90% do cristianismo Ensina a imortalidade da alma Apenas 0,8% dos cristãos Que pertencem à igreja Adventista Somando um pouquinho aí Com as testemunhas de Jeová Que também negam estas duas doutrinas Negam Então, é para se pensar, não é? É para analisar esta questão, não é? Então, é o que nós estamos fazendo aqui E eu mostrei na aula anterior O texto de Apocalipse 9,11 Ou melhor, Apocalipse capítulo 6 Versículos de 9 a 11 Se você perdeu as aulas anteriores Sobre Adventismo Estão aí no previsto Adventismo Só conferir E hoje nós vamos continuar É para chegar na questão do inferno Que também é negada Essa doutrina é negada pelos Adventistas Então, olha aí na tela Palavras ditas pela maior autoridade do assunto Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo Olha aí na tela Mateus 10,28 E não temais os que matam o corpo E não podem matar a alma Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno A alma e o corpo Está vendo? Palavras ditas por Jesus E ele repete isso Ou melhor, o escritor Lucas Repete estas palavras de Jesus Olha Lucas 12,4 e 5 E digo-vos, amigos e amigos meus Não temais os que matam o corpo E depois não tem mais o que fazer Mas eu vos mostrarei a quem deveis temer Temer aquele que depois de matar Tem poder para lançar no inferno Sim, vos digo a esse temer Está vendo? Então O texto é claro Está falando de duas coisas distintas O corpo e a alma Nós somos pessoas Não por causa do nosso corpo físico Tanto é que o Espírito Santo é uma pessoa Os adventistas ensinam As testemunhas ao anegam A pessoa do Espírito Santo Mas os adventistas concordam Que o Espírito Santo é uma pessoa E o Espírito Santo não tem corpo físico O diabo é uma pessoa Uma pessoa espiritual Não tem corpo físico Então para ser pessoa Não precisa de ter corpo físico E quais são as três faculdades da personalidade Nós já aprendemos Intelecto Emoção E vontade Então para ser pessoa Não precisa necessariamente ter corpo Nós temos um corpo Porque nós somos pessoas humanas Então quando a pessoa morre Morre Deixa o corpo Ela continua viva A pessoa continua viva Só que sem corpo E este período Que ela permanece viva Que vai Quando deixa o corpo Até a ressurreição A volta de Jesus Até a volta de Jesus Onde haverá a ressurreição dos justos E aqueles que estiverem vivos Receberão um novo corpo Olha que interessante Então nós chamamos Período intermediário E aqueles que não temem a Deus Só irão receber Ressuscitarão No juízo final Tá bom? Então isso é importante Bom Jesus a maior autoridade Falou sobre a existência do inferno Veja que Os adventistas E as testemunhas de Jeová Não aceitam o texto Quando Jesus fala Para o ladrão arrependido Hoje mesmo estarás comigo No paraíso Eles tem que negar Tem que alterar esse texto Porque Já que a pessoa não pode ficar Consciente quando sai do corpo Então esse versículo Tem que mexer na gramática dele Porque Jesus disse Hoje mesmo estarás comigo No paraíso Então embora Este versículo Esteja desta forma Na Bíblia usada Pelos adventistas Eles não concordam Com a gramática do texto Já as testemunhas de Jeová Adulteraram esse texto Bem Já que nós envolvemos agora Já entendemos Essa separação Nós vamos aprofundar isso aí Mas vamos incluir A questão do inferno A palavra inferno Então qual o significado Da palavra inferno Já que Jesus falou Que a gente tem que temer aquele Que pode lançar o corpo E a alma no inferno Para isso que Jesus falou Que nós acabamos de ler Não tem mais os que matam o corpo E não podem matar a alma Temer antes Aquele que pode fazer perecer no inferno A alma e o corpo Então quem nós devemos temer Deus Só Deus E o diabo pode Eventualmente A pessoa está lá Um assalto Leva um tiro Morre Quer dizer O diabo matou O corpo da pessoa Não a alma A alma vai para esse lugar intermediário Então nós vamos estudar Qual o significado Da palavra inferno Dita aqui por Jesus Foi Jesus que disse Só que não é hoje não Que eu já estou com o tempo estourado Na próxima aula Nós vamos entender então O que é inferno Nós vamos ver no hebraico No grego No latim No português E nós vamos entender aí Essa questão Tá bom Não vai perder a próxima aula Se você tiver algum amigo Adventista Peça para que ele assista A aula E vamos trabalhar Com o argumento Do filósofo Plutarco O que disse Plutarco Filósofo da antiguidade Antiguidade A mente Não é uma vasilha Para ser enchida Mas uma brasa Para ser atiçada O nosso objetivo A nossa proposta É que você pense Que você analise E chegue A sua própria Conclusão Tá bom Olha O material que eu disse A série Apologética Está em uma grande promoção Por apenas R$240 No nosso site Você adquire esse material Despesa de correio É por nossa conta Vale a pena Adquirir esse material E nós parcelamos Em até quatro vezes Tá bom O site da nossa instituição Do ICP Instituto Cristão de Pesquisas www.icp.com.br Olha Aí embaixo também Tem os três links O link da aula de hoje O link do canal E o link do site Me ajude Divulgando esse trabalho Envie Por meio do WhatsApp Para pelo menos Cinco pessoas Dessa forma Você estará também Fará parte desse ministério Todo trabalho realizado Você tem parte desse negócio Porque Nada é vão No Senhor Ele está vendo Tudo que está sendo feito E você também Será o meu parceiro Vou chamá-lo de Parceiro Ministerial Tá bom Estou indo embora Forte abraço E fique na paz De nosso Senhor E Salvador Jesus Cristo Tchau Tchau